Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso Notrecast e queria dar aquela salvação maravilhosa para os nossos grandes alunos Notredamers e eu sou o professor Rodrigo, professor de Geografia e eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. Vamos começar com ela, professora Cristiane. Boa tarde, turma. Tudo bem, professora? Tudo tranquilo, graças a Deus. Descansou bem nas férias? Imensamente feliz agora. Ela que descansou, né? Ela que descansou. Temos aqui também o professor André Pessoa. E aí, pessoal, boa tarde. Vamos falar mais baixo. Vamos falar mais baixo, por favor, durante esse ano, durante a vida. E temos também o nosso ilustre professor Reginaldo. Olá, galera. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui, hein? Reginaldo já tem toda uma experiência com podcast, né? Já tem toda uma voz de locutor de rádio dos anos 50, né? Apertou o botão, quem me deram, né? Vocês viram que deu uma mudada na voz, propositalmente, né? É assim, sala de aula também. Bom, gente, nós, então, nós temos alunos novos, então já é o momento pra nós fazermos aquela apresentação básica. Fica à vontade aí. Vai, Cris. Fica à vontade. Vai, Cris. É tipo o Ronaldinho Gaúcho, olha pra um lado, toca pro outro. Enganando o eleitorado. Professora Cristiane, História do Brasil, terceira série, História Geral com a segunda e nono ano. Eu, professor André, de Geografia, Frente 2, na terceira série, trabalhando com a economia e com população e no nono ano também. Você fala bonito, André. Obrigado. Bom, primeiro ano eu tô com a disciplina de História, Segundo ano, Filosofia e Sociologia. Terceiro ano, História Geral, Filosofia e Sociologia. Acho que você fala História da Arte também com o nono ano. E eu trabalho com Geografia, primeiros, segundos e terceiros anos, Geografia Física. Mas, além de dar aula, você trabalha? Isso vai ter que cortar, né? Desculpa. Nós já vamos começar com a peradinha do tiozão do Padre, no nosso Madre Guedes. Tiozão do Padre. Logo cedo, né? Ah, eu fiz o churrasco ontem, né? Geraldo, você que tá muito engraçado, conta um pouquinho. Como que você estudava na época do ensino médio? Como que era a sua rotina de estudos? Qual técnica você acreditava que tinha aí, você tinha maior êxito? Esse é o problema. Não tem. Dá pra trocar o convidado? Não, agora falando sério. Bom, eu acho que técnicas de estudo é bastante subjetivo. Acho que cada um acaba desenvolvendo seu próprio método. Acho que não tem uma regra geral do que vai funcionar pra todo mundo. Depende muito das características de cada um. Eu sempre fui muito adepto do fichamento. Eu sempre fiz as minhas leituras, fichava, fazia alguma pontuação, algum comentário. Tanto de obras que eram passadas pra mim dentro da sala de aula, né? Aquela coisa, desculpa, que é mais técnica. Mas também com livros de literatura que eu sempre gostei. Eu sempre, de alguma forma, notava alguma coisa. E sempre funcionou, né? Acaba que, eu acho que pra todos nós aqui que somos das ciências humanas, o fichamento é quase que uma norma padrão, né? Você chega na universidade... Ainda é reproduzido, né? A primeira coisa, fazer fichamento, fazer anotações, fazer resenha, né? É mais ou menos por aí. Embora eu acho que existem pessoas que conseguem ter melhores resultados, às vezes só com uma leitura, né? O que não é o meu caso, não tem essa capacidade, né? Mas tem gente que apenas dá uma leitura e já consegue filtrar, né? Aí eu acho que fica com um pouco o caráter de cada um, né? E acho interessante a gente falar que os nossos alunos, a gente pega, por exemplo, os alunos do oitavo, do nono ano, até da primeira série, que tem todo um cuidado, tem toda uma organização com fichas... Ficha, post-it. Post-it, que eles podem usar na terceira série, né? Sim, sim. E tem aluno, como o Reginaldo disse, tem aluno que só a leitura, só a aula dispositiva, ele consegue também. Então vai... Embora tenha pessoas com essa capacidade, eu acho que não é o mais adequado, né? Porque, por mais que hoje, né? Hoje em dia, quando eu faço a leitura de algo, ou de algo que eu não vejo há muito tempo, uma breve leitura ali, eu já consigo dar uma filtrada bacana. Mas eu acho que, para quem está na correria ali, vai fazer Enem, vai fazer vestibulares, é sempre melhor você realmente estar fichando, você estar anotando, porque alguma coisa pode passar despercebido, né? É o que eu acho legal da gente colocar aqui, nessa questão das técnicas de estudo, é porque a gente viveu um momento que a gente não tinha aula de YouTube para poder assistir, a gente não tinha um podcast para poder compartilhar. Então, hoje, vocês são bombardeados com essas novas possibilidades, novas ferramentas que formam uma gama de elementos que vão construir um estudo polivalente, né? Porque aí, o legal de mostrar isso aqui para a gente, para a pauta agora, é ver que existem diversas formas. A gente aqui, como colocado, trabalhou com fichamento, né? Mas hoje existem outras formas. Então, às vezes, o fichamento não é uma ferramenta para um, mas que existem outras. É só identificar qual que vai ser mais eficaz para o seu modus operandi, né? Da forma de estudo, né? E eu acho legal, hoje a gente fala muito em mapas mentais, mapas conceituais, e a gente vê duas realidades, dos alunos que amam e dos alunos que odeiam. Meu Deus, mapa mental, mapa conceitual, só me confunde. Não, não, eu prefiro. O professor faz aí um mapa mental para dar uma revisada, para dar uma sintetizada. E vocês gostam do mapa mental? Vocês trabalham bem? Então, vocês que me conhecem, né? Vocês sabem que o meu quadro é só mapa mental, né? É o defensor do mapa mental. Eu sou, eu estou aqui para defender o mapa mental, né? Eu não consigo ir para o quadro e não fazer o mapa mental. Mas tem uma história legal que foi com a turma, acho que uns três anos atrás, que tinha a Esther, né? Não, não foi da turma da Esther, eu acho. Ou foi, não. Tá. Foi ou não foi? Uma firma anterior. É, que foi quando iniciou a pandemia, né? E a galera pedia para eu fazer no papel, né? E mostrar para eles, porque, de alguma forma... É uma organização, né? Isso, eles ficavam com... Eu acho que, tipo, é sempre um refúgio, né? Você olha ali, é um conceito, aquilo ali consegue levar você a algumas respostas. Mas, de fato, tem alguns alunos que não gostam, né? Eles acham que fica meio bagunçado, né? Eles não conseguem compreender muito bem a dinâmica ali do mapa mental, né? E eu já guardo a linha cronológica. Colocar aquela linha cronológica, colocar toda a... Pelo menos a parte política da história. Na história do Brasil, eu gosto de fazer a linha cronológica. Eles gostam também, embora, como o Rodrigo disse, boa parte dos meus alunos ainda preferem o mapa mental do que ao invés. E como que você estudava, Cris? Como que você... Eu sou a mais velha do grupo, né? Então, eu não preciso falar que na minha época... Vai fazer 32 agora em março, galera. Sou a Rogélia do grupo. Então, na minha época, não tinha realmente uma internet como vocês têm. Não tinha, como o André disse, um youtuber não tinha nada. Então, era realmente uma leitura. E como o Regional disse, a prática da escrita. É a forma que eu aprendi até hoje. Eu não consigo fazer uma leitura de um livro se eu não fizer um fechamento. Aí sim eu consigo. Alguns alunos que falam que precisam escrever para registrar a forma de conseguir fixar o conteúdo. Preciso e ainda sou do manuscrito. Gosto ainda da... Embora já estou pensando em passar com o iPad, né? Olha só na... O André, que é o mais novinho, né? O André é o mais jovem, então. Que é de 84, se formou em... 85, se formou em... 95, se formou em 2015. Exatamente. Como que você estudava, André? Lá em Assis? Não, eu estudava do mesmo jeito também. Porque lá em Assis a internet demorou para chegar, né? Não, estou tirando sarro. O próprio acesso à ferramenta de Google no meu ensino médio também não era desse jeito. Então não tinha. A pesquisa era na biblioteca. E parece que a gente está falando de... Né? Na época já era postila, né? Ou não? Já? Não, era livro didático. Mas é isso que eu estou falando. Também era... A gente se reunia na biblioteca para fazer pesquisa. Isso, porque não tinha internet desse jeito. A internet era discada. É, a minha discada. Era o ponto de encontro de Assis, né? Basicamente. Sabe? Segunda-feira dos 14 horas. E aí, puxando para as ciências humanas, o que a gente pode discutir aqui, trazer para os nossos alunos, aí, ações para estudar as nossas disciplinas. Né? Como que a gente estuda as ciências humanas? Quais são as dicas que vocês aí podem estar passando para os nossos alunos de história, geografia, filosofia, sociologia? É, eu acho que uma... Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que é uma ferramenta interessante, porque assim, se a gente for comparar com as outras áreas, tem a questão dos exercícios, né? E o exercício sempre é bom. Na minha estratégia, a melhor forma de estudar o exercício é refutar as erradas. Porque a partir do momento que eles têm um gabarito, então está lá, né? A alternativa correta é a B. Mas por que que a A está errada? Por que que a C está errada? Por que que a D está errada? Aí, é uma forma de ele complementar, ele está estudando cinco vezes uma única questão. Porque ele está justificando o porquê. Até a nossa postulagem tem alguns exercícios que pedem, né? Para corrigir as que estão erradas. Para mim, é a melhor forma que tem para poder trabalhar exercício. Não só resolver, não é só resolução, porque não se trata somente disso, né? Mas poder entender qual que é a... Até onde ele pode ir. Quando a gente... Eu, pelo menos, quando vou montar a prova, eu fico pensando muito nisso, né? Nas questões erradas. Até onde que a gente estudou uma questão errada aqui para ele? Porque se eu falei que estava errado, porque senão você começa a abrir e ele precisa saber até onde que pode ser aberto. Porque normalmente um tema dialoga com o outro nas redes humanas, né? Então, essa perspectiva de negar, para mim, é uma estratégia, assim, fantástica. Mas aí você faz por escrito, ou não? É, faz por escrito. É o gabarito e justifica. Eu sempre falo isso para o pessoal do Terceirão, né? Que tem aquelas listas prontas, né? Me explica o porquê que as demais estão erradas. Puxa uma setinha, escreve... E escreve... Acha a palavra... Eles fazem isso em prova também. Isso, isso. Nós temos alunos que fazem em prova, né? Acha a palavra que vai justificar o erro, entendeu? Porque são estratégias, né? E às vezes você até ganha tempo na hora de fazer uma lista, alguma coisa assim. Porque para a gente não é... As ciências humanas é outra perspectiva de resolução de exercício. Então, eu acredito que seja uma estratégia muito boa para ser aplicada. E nem todos fazem. Então, eu gosto do exercício discursivo também. A escrita. Relate, explique. Discorro. Discorro. Eu gosto dessa prática deles de colocar o raciocínio. Eu quero ver a escrita do raciocínio dele. Então, nem sempre consigo trabalhar isso em sala, porque... É levar tempo, né? É, leva um tempo. Mas, eu ainda sou adepto a essa lista de exercícios, mas toda ela discursiva. Ao invés. Embora seja cobrado só a... Apesar que agora o Enem, quando vai ser? 2024, né? Essa nova mudança. É, mas as práticas discursivas, de questões discursivas, elas ajudam eles a construir ideias. Construir ideias para poder... É, né? Esse último Enem que a gente teve agora, o tanto que as ciências humanas foram presentes ali, né? A gente teve um... Uma boa parte dos alunos que comentaram com a gente, que utilizaram os momentos de aula para poder falar, embasar lá, né? Argumentar o termo da redação. Principalmente na parte de geografia, porque eu lembro que eles comentaram isso no corredor com o Rodrigo, a parte que vocês explicaram. É a questão da... É a que eles conseguiram relatar aí na redação. Eu gostava muito de estudar dando aula. Então, assim, lá no meu terceiro ano, pegava assim... O livro de teoria, que a gente chama de intocável, né? O pessoal não gosta dos livros de teoria, não gosta de ler a teoria, já vai direto no resumo, no exercício. Eu já pegava esse livro de teoria, fazia meus fichamentos e depois ficava falando da frente do espelho. Eu acho que dar essas aulas imaginárias, e aí já vem a vocação de professor... Legal, nunca tentei, nunca tentei, Rodrigo. Eu montava o resumo e vai lá, vou explicar. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu já tinha as aulas na cabeça, que eu ficava lá no bonde. Olha, que maravilha. E oratória, né? Sim, eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho, não. Se você não tem ninguém pra explicar, você já explica pra você mesmo, né? Pra você, eu gostei. Então, acho que são... E aí você percebe, inclusive, onde que você tá, né? Você começou o discurso falando até essa foto. Você vai repetindo várias vezes e vai conseguindo aí. Gostei, gostei da técnica. É, e a gente tem que buscar a nossa melhor técnica, né? O que que você... Como que você se adapta a esse processo? Tem gente que leu, leu aquela lidinha, já resolveu, tem gente que precisa fazer o resumo, tem gente que precisa ouvir. E aí os podcasts, né? Hoje é. Que fazem muito sucesso hoje em dia. Pessoal que tem vários de geografia, de história, muito legais. De história tem bastante, né? Nossa. Você coloca lá no carro, vai ouvindo, né? Vai aprendendo. É, o legal do podcast hoje é que ele otimiza o tempo, né? Você pode sair pra andar de bike, ligar o podcast, desvazia a cabeça e enche a cabeça com outra coisa. Então, coisa que a gente quer do escrever, para, tem que parar e fazer. Para, tem que parar. Exatamente. E dentro dessa perspectiva, né? Que nós estamos aqui falando de ciências humanas, o que que vocês podem sugerir aí para os alunos, assim, que é imperdível, um filme, um livro, o que a gente pode estar discutindo aí, até relembrando, né? Filmes que nós assistimos durante as nossas aulas, filmes que vocês trabalham com os alunos. Até às vezes o aluno não se interessa muito por um tema, mas aí o filme dá aquele gatilho para, opa, que legal, Segunda Guerra Mundial, vou começar a me aprofundar. E a gente ouve isso deles, né? Muito. Eles sugerem para a gente várias séries, e não, professor, você tem que assistir essa série que fala de geografia. Você ficava conhecendo com eles, né? E a gente, nós mesmos, trocamos, né? É, nossa, eu conheço séries com eles. O que que vocês podem sugerir para os nossos alunos, que, assim, é importantíssimo. Posso começar? Pode. Muito obrigado, André. Você está muito quietinho, Reginaldo. Estou aqui, né, ouvindo as senhorias, né? Bom, tem um filme recente, aliás, né, um filme argentino, o 1985, que trata do processo de redemocratização da Argentina, né? O processo fez que se acontece em 83, mas o filme se chama 1985 porque nós vamos ter o julgamento, né, dos principais, das principais figuras que estiveram no comando desse regime, né, e principalmente o julgamento do Rafael Videla ficou muito marcado, né, nesse contexto da figura do promotor, Júlio César Estraceira, acho que a pronúncia é algo nesse sentido, que vai tratar ali do julgamento, né, daqueles que foram responsáveis pela ditadura na Argentina. Acho que é uma boa pedida, é um filme, eu acho que premiado, ganhou alguma coisa recentemente, eu não sei se foi o prêmio de melhor filme estrangeiro. Eu acho que é o Globo de Ouro. O Globo de Ouro, né? Será que a gente pode falar aqui qual plataforma que está administrada? Naquela que tem o frete grátis, gente. Vai estar aqui, ó. Se não puder, né? Clica aqui, vai ter um link. Se não puder, naquela que tem o frete grátis lá, tá? Mas é um filme muito bacana, assim, ele é um filme com muito diálogo, né, ele não é um filme caracterizado pela ação, né, você não vai ter um filme falando sobre a ditadura, você tem um filme ali tratando de questões jurídicas, né, de militares que vão ser julgados por um tribunal civil, algo até então inédito, principalmente na América Latina. E o filme traz todo o drama, né, do Estraceira, dessa responsabilidade, né, de você estar responsável ali por produzir acusações contra figuras que detinham o poder político na Argentina, como é o caso do Rafael Videla, né, e através desse filme, e não apenas esse, mas de qualquer filme de temática histórica, de temática histórica, desculpa, o aluno, ele tem, ele muitas vezes, ele se encontra imerso naquela realidade, o filme tem essa capacidade de tragar o indivíduo, né, o enredo, a narrativa, e de alguma forma ter contato com a história por outras vias, né, por outros caminhos, né, principalmente porque o audiovisual tem essa capacidade de emocionar, né, de criar um drama, né, e esse filme, ele toma muito cuidado, né, com as fontes, ele é um filme de caráter historiográfico, então é um filme que eu acho que seria muito interessante não pra somente entender a ditadura na Argentina, ou como ela foi finalizada, mas também entender um pouquinho de como que as ditaduras atingiram a América Latina durante o período da Guerra Fria. Um outro filme também argentino, né, já aproveitando aí o embalo, é A História Oficial, esse é um pouco mais antigo, mas é um filme muito interessante, ele trata de uma professora de história, aliás, né, que durante o período da ditadura militar, ao contrário do que se possa esperar, ela não era alguém muito ativista, ou que produzia esclarecimentos, ou que era permissiva aos alunos a abrir a cabeça sobre o que estava acontecendo, pelo contrário, ela fazia o oposto a isso, né, e o filme, ele vai se desenvolvendo, vai desenrolar, e ao final, no caso, esse filme, ele vai contextualizar um dos acontecimentos mais bárbaros da ditadura da Argentina, que foi o sequestro de bebês, né, cerca de 500 bebês foram sequestrados na Argentina, ali nesse período entre os finais da década de 70, até o início dos anos 80, e esse episódio trágico da ditadura argentina vai colidir com a história dessa professora, porque ela tem uma filha, né, uma filha que foi adotada pelo marido dela, e ela nunca procurou saber a origem dessa criança, nunca procurou saber a origem dessa criança, talvez preferia não saber, né, e no desenvolvimento do filme, ela, principalmente com o processo de redemocratização na Argentina, com a mídia voltando até a liberdade, ela começa a perceber que existem algumas similaridades com as histórias de outras pessoas que tiveram seus filhos sequestrados, com o fato dela também ter recebido uma criança numa noite, sem muita explicação, e ela vai correr atrás de saber qual que é a origem dessa criança, e aí ela vai perceber que, mesmo sem ter tido uma participação ativa nesse processo, o fato dela ser negligente, ou fechar os olhos para a realidade, acabou contribuindo com uma criança que saiu do seu lar e foi parar em outro completamente diferente. Então, a história oficial, ele debate essa questão da narrativa histórica, né, de como que as narrativas, elas são construídas, e como que essas narrativas, muitas vezes, elas são criadas para deturpar a compreensão do passado, deturpar a compreensão da história, né. Então, também é uma boa pedida para quem tem interesse aí na história, dentro de uma perspectiva mais técnica, né. Esse ano ou esse último? Ah, história oficial? Não, não. História oficial, eu não me lembro muito, mas ele tem, acho que quase 20 anos já. E a faixa etária desses filmes? Olha, se não me engano, a história oficial faixa etária 16 anos e 1985, 12, né, é um filme tranquilo para a galera do ensino nerd, segunda série, terceira série, para poder assistir. E você, Cris, qual que você gostou? Então, eu tenho vários, é, a história tem tantos, mas assim, o que eu assisti, ele é de 2020, ele é novo, o Jojo Rabbit, né, ele é produção norte-americana, mas depois que o Jojo, ele veio com uma história, assim, quem não conhece a história da Segunda Guerra Mundial, ele pensa que é uma comédia dramática, né, quando você primeiramente assiste, mas ele conta a história de um garotinho também, que tem como seu amigo imaginário Adolf Hitler, e ele durante o contexto da Segunda Guerra. E você pode pegar vários pontos históricos desse filme, né, a parte da juventude hitlerista, né, pega a figura feminina, ele vai falar da educação rígida nas escolas, ele vai falar da visão de Hitler sempre presente na sociedade nazista, ele vai falar da perseguição, mas assim, o ponto que eu mais gosto desse filme é a figura da resistência alemã, né, que, principalmente para os alunos de nono ano, né, que pensam que os alemães todos tiveram, foram coniventes com todas as atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, mas nem todos, tem um grupo bem expressivo aí. Então, é um filme que eu indico, né, deixo aí para quem quiser assistir, ele, eu não vou contar, mas ele tem uma parte bem dramática durante o filme, mas que vocês vão, é, sem esposa. Sem esposa, né, permite um gancho, né, Cris, quando a gente fala do nazismo, né, e de refletir, né, que nem todos os alemães eles foram coniventes com esse regime, mas é também de a gente trabalhar essa questão da construção da verdade, né, da narrativa mesmo, né, você tem ali um governo que controlava todos os meios de comunicação, né, você tinha um governo que utilizava da violência para implementar e para fazer valer os seus interesses e, por todos os cantos, a propaganda nazista se fazia presente. Então, não era tarefa fácil para que as pessoas conseguissem enxergar uma realidade fora daquilo que estava sendo apregoada pela propaganda nazista. E, mais do que isso, também, pelo fato da juventude hitlerista, você tem todo um currículo escolar voltado dentro de uma perspectiva autoritária que condicionava as pessoas a enxergar a realidade daquela forma, que é um pouco do que a gente estava falando anteriormente sobre essa questão da narrativa histórica, né, e também sobre o Jojo. Jojo. Então, mas assisto, vocês vão gostar da interpretação e ela foi, acho que ela concorreu à melhor atriz, não sei, a Scarlett, como que é, Jojo? Jojo. Jojo, né, melhor atriz. Concorreu, acho que ganhou. É, ótimo. O filme que eu gostei recentemente... Dei a gente perguntar para o senhor Rodrigo, e aí, qual que seria a sua indicação, né? É, a Netflix que foi o filme As Nadadoras, que conta a história de duas meninas irmãs As Nadadoras, profissionais, na Síria, e aí começa a Guerra da Síria, elas, né, até ficam um pouco no país, mas depois a situação fica insustentável, elas resolvem fazer, né, a travessia pelo Mediterrâneo, chegando na Grécia, passando por todo aquele perrengue, então o filme vai mostrando, né, e aí muitas coisas vão acontecendo, né, pessoas vão ficando pelo caminho, até elas chegarem na Alemanha, e na Alemanha elas acabam, né, uma, né, mais nova, ela acaba pedindo para participar da... do centro de treinamento alemão, e aí ela sofre, né, preconceito, xenofobia, não, você não tem, você não vai conseguir, você não vai dar conta, e aí ela mostra, né, e aí depois fica aquela coisa, ela quer, fica aquela questão de se ela vai competir nas Olimpíadas do Rio de Janeiro pela Síria, que está com o processo, se vai ser pela Alemanha, e aí ela acaba, né, não vou contar o final, como ela acaba ficando muito famosa, durante essa travessia ela salvou grande, uma grande quantidade de pessoas que estavam no barco, então ela, nadando, né, ela conseguiu, não vou dar muito spoiler, porque a gente sabe que é um assunto muito atual, né, André? Depois, inclusive, eu queria falar, na hora que você terminar de fazer a indicação, vai lá, fica à vontade. Isso, esse assunto da questão dos refugiados, ele é um assunto muito presente, tanto nos nonos anos, porque no terceiro bimestre, entra numa questão de população, né, aí vai dizer, vai trabalhar a população Europa, população Ásia e população Oceania, e na hora que entra na questão da população da Europa, entra na inversão da pirâmide demográfica, como, né, os índices de natalidade têm caído, não sei o quê, e como que alguns países têm se portado perante essa situação de acolher refugiado. A Alemanha é um país, inclusive, que tem algumas políticas para poder acolher essa população que normalmente vem de onde? Ou do Oriente Médio, ou do Norte da África. E aí, inclusive, trabalha-se com a perspectiva de que o Mediterrâneo é o maior cemitério é o céu aberto do mundo, do tanto de gente que se aventura, né, e se sujeita a passar numa condição de refúgio, e eles não têm ido mais pelo estreito de Gibraltar, lá pela, pelo Marrocos, eles têm tentado outras alternativas por algumas ilhas da Itália, para tentar fugir do lugar mais visto, sabe? Então, como isso tem sido muito tratado, por ser muito presente numa situação cotidiana que a gente tem, é vivido até no Brasil, né, a questão do refúgio, não, né, deles, mas no Brasil, então é muito interessante porque dialoga com várias situações. E o próprio trabalho nosso tem cinco aulas na terceira série que trabalham sobre população, na minha frente. Então, é muito pertinente trabalhar um filme desse, pelo menos na nossa perspectiva, né, analisar para você ter esse diálogo, né. E é um assunto que, assim, a gente percebe nos vestibulares, no Enem, que através de charges, através de letras de música, né, através de trechos de imagens de filmes, eles sempre acabam trazendo essa questão também ligada à xenofobia, ao papel até da ONU. Sim, né, porque dialoga com as posturas dos países mais desenvolvidos diante dos demais, qual tem sido as políticas públicas sociais de acolhimento e etc. Então, é super pertinente. Aí entra até na sua frente, naquela questão das políticas ambientais, os encontros, né, porque é um, se você querendo ou não, é um... A sustentabilidade não é só ambiental. Não é só ambiental, exato. A gente tem que pensar em um texto muito mais. Porque, eu acho que, acredito, foi na Jonesburgo, né, no encontro de Jonesburgo, na Conferência Mundial da ONU de Jonesburgo, que começa a entrar essa questão de pobreza, de fome, que é uma dessas conferências que os países têm dialogado. Então, é pertinente. Você começa a construir uma indicação legal. Qual que é a indicação etária desse? 16 anos. 16 anos. Então, segunda e terceira série está pertinente também, né, legal de ser colocado. Está na plataforma da Letra Grande? Isso. Gira. Beleza, então. Beleza, obrigado. Gente, e uma... assim, eu estou puxando já um gancho que a gente discutiu. Nós falamos de filmes e vocês conseguem ver muitos erros nos filmes? Professor de História e Geografia. Nossa. A gente, às vezes... Tem um específico que é o Apocalipto, né? O Apocalipto, ele... Apocalipto, eu vejo no final, né? O Apocalipto, ele... ele muitas vezes, ele... Ele não respeita uma linearidade histórica, né? Ele confunde traços culturais dos maias, dos incas, né? Quem invadiu se é espanhol ou se é... No final, ele coloca uma... uma cruz de... uns navios chegando e parecendo portugueses ali. Também, é... Apocalipto... Eu lembro do 10 mil antes de Cristo também, vocês lembram desse filme? Também. Que aí, do nada, assim, os biomas falam, mas como que ele pulou da floresta para o deserto? Cadê a savana, né? Então, assim, a gente acaba percebendo, como profissional da área, né? Nesses... Nesses... Nesses pequenos erros aí. É... E aí, André? André, trouxe uns livros, né? Trouxe, porque não são... tem pessoas que não são tão imagéticas, né? Que eu prefiro, né? Aí eu trouxe alguns livros aqui, inclusive já coloco à disposição para emprestá-los, contanto que eles voltem, por favor. E alguns são, acho que, mais básicos, assim. Tem um que está emprestado que não voltou ainda, mas eu vou fazer voltar, que é o da... por uma outra globalização, que é o Milton Santos, né? Não sei se vocês... O Rodrigo deve, com certeza, conhecer. É, que ele... Pra onde? Vira pra cá, é, né? Pra cá, por uma outra globalização, esse aqui, isso. Que é do Milton Santos. O Milton Santos, então, ele é o pai da geografia. E ele vem... Hoje o mundo é global, hoje o mundo é fluxos, ele é economia, ele é mercadoria, ele é pessoas. E aí ele vem colocar aqui, ó, do pensamento única, consciência universal. Então, são as múltiplas formas de pensar o processo de globalização. Então, por isso que é interessante, porque às vezes a gente fica engessado numa corrente, né? Enfim, ele coloca, obviamente, que ele tem as suas análises ali. É o nosso papa da geografia. É o nosso papa da geografia, que Deus o tenha. Milton Santos, maravilhoso. Tem um monte de livro. Referência mundial. Ele tem um monte de livro, um monte de livro mesmo. E eu tenho vários dele, mas eu acho que esse daí que é um que vai ajudar. Porque a globalização, ela ajuda pra tudo, né? Ela vai conseguir dialogar com outras matérias, não somente das humanidades, mas das linguagens. Isso, como é um monte de repertório pra redação, né? Pronto, citar um Milton Santos numa redação é super pertinente. E globalização é um coringa, você consegue trabalhar com qualquer coisa. E aí você saber, né, dialogar com isso é muito rico. Aí eu tenho esse aqui, a nova desordem mundial. Não dá pra ver aí o título, mas ele é um livro bem curto. E ele... Por que ele chama de desordem? Pelas próprias ordens mundiais que o mundo viveu, né? Ele é bipolar, multipolar, unimultipolar. E o Carlos Walter aqui, eles são professores do Rio. Rogério Hasbert, eles dialogam com essa questão de analisar como que o mundo se arranja e rearranja sob uma perspectiva da produção, né? Quando eles conseguem definir um conceito de ordem, a gente já vê que tá ultrapassado. É, e isso daí é fruto do mundo globalizado que a gente tem. E eu acho muito interessante os livros, isso é uma aula do terceiro ano, né? É, do terceiro. E aí a gente tem que... Não, mas se você for pensar do nono também. Do nono também. Porque no nono também tem questão do mundo bipolar. Mas a gente percebe que, assim, os exercícios mais antigos, eles trazem os arranjos, né, de domínio, nessa hegemonia, eles colocavam o Japão no início dos anos 90, nos anos 2000. E os exercícios mais novos já substituem o Japão pela China. Pela China. Porque a gente consegue ver que até o conceito já vem sendo mudado. E aí fica aquela toda vez em sala eles... Professor, é o Japão ou a China que tá dominando aqui? Que tem a área de influência. Tá, era bipolar, ele se tornou multipolar, agora ele é unimultipolar e o próximo. No futuro a Deus pertença, não sei. Mas no sentido de que pode ser, se ele é unimulti, ele pode ser bimulti, talvez, né? Aí o futuro já não é com a gente. É, segundo o professor Rodrigo Duarte, geografia estuda chuva chovida, vento ventado. E neve nevada, é o que aconteceu. Não vamos ficar do... E se, e se, e se, e se não é ciência. Vamos embora. Muito bem. Enfim, aí alguns outros aqui também interessantes, mas... Não que não sejam importantes, mas eu acredito que pra uma leitura, pra um pessoal de ensino médio, talvez seja um pouco mais denso, mas não que não tenha capacidade de acompanhar nada disso, né? Mas é porque ele vai exigir uma bagagem, que é o Geografia, Conceitos e Temas. Ele no início aqui vai ser uma questão epistemológica, então vai trabalhar região, lugar, que tem na primeira série e depois volta na terceira série. Mas ele é um livro de um... Esse é um pouco mais antigo, né? E ele é um livro já de organizadores, Roberto Bato Correia, Capitalismo e Urbanização, voltando pela lógica da questão do capitalismo e como que a cidade hoje... Porque essa questão imobiliária é muito interessante hoje de ser discutido, principalmente com eles em sala, porque eles percebem como que as mudanças urbanas vêm reagindo diante do avanço do capitalismo, né? Porque a especulação... E como que a urbanização vem caindo muito, né? E aí teve recentemente a questão da gentrificação. Que a gente fala bastante, né? E a gente fala, né, inclusive, é um fruto desse livro aqui que é da professora Encarnação Exposta, é uma referência da geografia urbana no Brasil. Aqui o criticismo da geografia enquanto ciência, né? A geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Esse é o livro que todo geógrafo tem que ler. É, no início do curso. E ele entra numa perspectiva, assim, de fazer a guerra, mas no sentido de que a gente vive várias guerras, né? São conflitos. E a partir do momento que eu consigo dialogar um assunto pertinente, de uma forma saudável, obviamente, com a Cris, com o Reginaldo, com o Rodrigo, isso é uma guerra. Quando a gente tem uma guerra de ideias. E aí ele coloca a geografia enquanto ciência crítica. De criticizar mesmo os processos históricos, econômicos, sociais. Então, também é um esteio, né, para a nossa ciência. Ana Fani, professora da USP, A Cidade, que aí ele vai trabalhar O Homem e a Cidade, A Resolução do Homem com o Espaço, etc., A Reprodução do Espaço Urbano. Vou levar um pouquinho para o Rodrigo aqui, só para não falar que eu não trouxe. Geografia e Meio Ambiente. Perceba que eu trouxe só livros pequenos, mesmo que são esses mais fáceis de ser acessados, e isso do Mendonça. Nesse livrinho aqui, ele é interessante porque ele vai colocar como se fosse uma base para todas as análises ambientais que podem ser feitas, naturais, por meio da ciência geográfica. E o último, que ele, inclusive, é muito citado ainda dentro de sala de aula, ele não é um livro pequeno, mas ele também é uma bíblia, basicamente, que é do Milton Santos, junto com a Maria Lava Silveira, que é O Brasil. E esse livro aqui vem tratar sobre uma das regionalizações, a última, né, que é a dos quatro Brasis, que eles não prendem as regiões brasileiras a somente elementos naturais, somente elementos sociais, mas ele também entra nos fluxos econômicos. E aí ele coloca uma região denominada como uma região concentrada, que é como se fosse o centro-sul do país, assim, todo, que é onde está concentrado os fluxos econômicos sociais, trabalhistas, né, já que existem periferias econômicas, sociais, produtivas no Brasil, que é o caso do norte, pelo vazio demográfico da Amazônia, e do nordeste pela hostilidade climática. E ele vem para atualizar uma nova divisão dos complexos regionais, ou regiões econômicas de Pedro Pinchas. E se você for pensar, tem toda uma questão analítica baseada nas políticas do IBGE aí, né, porque o IBGE é que, de uma forma bem quantitativa, trabalha as regiões brasileiras e ele vem questionar que não são só questões quantitativas, não é só a população, não é só a produção, e que existe toda uma questão social, é o sistêmico que a geografia propõe enquanto ciência para que a gente analise, né. Mas, enfim, tem todos aqui, talvez alguns se interessem, coloco à disposição naquela perspectiva de... Peg, mas me devolvo. Gente, nós estamos aqui falando de vários assuntos super importantes, e aí eu queria conversar com vocês para o nosso aluno do terceirão, o nosso aluno que está assim, vocês sabem que do segundo para o terceiro, eles mudam da água para o vinho. Então, assim, tem alunos que começam a se dedicar, eles querem correr atrás do que ficou para trás e eles acabam e conseguem. A gente tem muitos exemplos de alunos que deram a volta por cima. E você, aluno, ó, você, aluno, é a oportunidade agora, 2023, chegando, começando, o momento de você aí girar a chavinha e mostrar o seu potencial nos vestibulares que você vai fazer. Eu queria perguntar para vocês quais temas que vocês acham, assim, que são essenciais para os alunos dominarem, né, em história, em filosofia, em sociologia, em geografia. O que a gente pode, assim, ah, vocês vão ver lá no final do ano, mas já é legal vocês irem pesquisando. O que, assim, Cris, você acha que é fundamental na sua frente? O que você acha que o aluno... E aí é interessante essa visão que o André trouxe de dar esse subsídio, né, na literatura, com muito mais aprofundamento. O que o aluno já pode ir buscando para fazer um terceiro ano? Bem legal. Bem legal. Rodrigo, eu acho que está a história do Brasil, o segundo reinado, né? Ele focar no segundo reinado. Embora eles cobraram, nas últimas provas, o primeiro reinado. Inclusive, eu trouxe até um livro do Paulo Rezult, que é sobre a Dom Pedro I, a Dobitília, que essa aqui é mais uma curiosidade. Mas, assim, do segundo reinado tem inúmeros documentários e livros que vocês já podem buscar. O período colonial também é cobrado, mas o segundo reinado, ele vai cobrar essa parte da... que ele vai falar muito da escravidão, ele vai falar muito dessa visão política, né, de como que Dom Pedro II, ele trazia esse parlamentarismo, né, que ele falava que era um regime parlamentarista e como que era abordado realmente, de fato, esse regime político no Brasil. Mas a escravidão de todos é... E a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai também, aí vem com a história do Mato Grosso, mas a Guerra do Paraguai também bem cobrada. Eu indico leitura do segundo reinado, tem vários livros do Eduardo Bueno, que vai falar da escravidão, tem alguns recentes agora do jornalista Laurentino Gomes, e tem a parte da... da parte política, né, Dom Pedro II, que aí eu posso também trazer vários livros que eu tenho em casa, Dom Pedro II vai falar da parte política dele. Posso fazer uma indicação também? Eu acho que um livro bacana também vai trabalhar a história do Brasil, principalmente dentro do seu viés econômico, é o Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, em 1942, 1943. E o debate que ele propõe, ele é muito interessante, porque apesar de ter sido produzido lá na era Vargas, né, você consegue trazer a análise que ele estava fazendo do Brasil lá naquele período, que, claro, que também não estava ligada unicamente ao século XX, mas desde a formação do Brasil, e ver como nos dias atuais existe ali uma originalidade do trabalho do Caio Prado Júnior, né. Por exemplo, quando a gente fala de história do Brasil, um dos temas que são recorrentes são os ciclos econômicos, né, sociedade sucareira, mineração, né, hoje nós temos a soja, né, mas, enfim, o que dá para a gente analisar é que, economicamente, o Brasil sempre foi dependente do espaço rural, né. Primeiro ciclo, açúcar, né, depois nós vamos para o café, né, depois para a soja. E o Caio Prado Júnior, ele vai analisar que, embora esses atores, eles sejam diferentes e adequados a cada período da história, só há uma mudança de roupagem, porque, em essência, mantém-se a mesma estrutura de poder, né, ou seja, o poder está nas mãos de uma elite rural, ou seja, o senhor de engenho se transformou no... No barão do café. No barão do café, que virou o rei da soja na atualidade, né. No geografia, a gente traz os arquipélagos econômicos. Lembra disso? Para entender as dificuldades de logística no país. Porque é o entrave, né. Sim. E a gente percebe... Eu sempre falo isso para eles, né, o tanto que o nosso sistema logístico, ele é um sistema ineficaz, é um termo que eu não vou proferir o termo que eu uso normalmente, né, mas é isso aí, isso aí está muito associado à questão histórica do incentivo às multinacionais. Sim, e dos interesses das elites. E saber também qual é a responsabilidade dessas elites arcaicas, no Brasil atual, no fato desse Brasil não ser completamente industrializado, né, por qual motivo, né, para os barões do café, a industrialização poderia, de alguma forma, trazer malefícios aos seus negócios, apesar de você ter ali um pequeno grupo dentro da cafeicultura, principalmente do Oeste Paulista, que foram grandes responsáveis por incentivar o desenvolvimento industrial do Brasil. de um bom, galera de Assis, né, galera de Assis, ferroviária, né, e aí a gente vai ter uma primeira política industrial com Vargas, e vai ser uma outra postura, outra J.K., uma outra... Outra temática também extremamente importante para o Enem, era Vargas, né, desde o período, né, do governo provisório, de 30 a 34, governo constitucional, de 34 a 37, o Estado Novo, de 37 a 45. A história do Brasil, de um modo geral, ela sempre tem um caráter mais positivista, né, ela é sempre uma... Ela sempre se propõe a uma linha mais política, embora ela pudesse se desenhar a partir de outros contornos, principalmente a partir dos marginalizados, porque quando a gente produz uma história estritamente política, ou uma história de conquistas, a gente está contando uma história de um pequeno grupo que detém o poder político e econômico, a história das elites. Quando eu falo do negro, né, quando eu falo do escravo, quando eu falo do indígena, quando eu falo da mulher, quando eu falo das revoltas populares, eu estou dando voz a esses que, muitas vezes, a própria história trata de calá-los, né, e a gente vê isso muito na história do Brasil. É uma história militar e é uma história política. E falta a... Eu acho que esse repensar da história de uma produção historiográfica que esteja muito mais ligada aos marginalizados. Então, você pega a história do Brasil. Mas é porque a própria produção, ela vai ser... Sim, sim. Você pega a história do Brasil, que é quando a gente vai estudando governo por governo. Você está fazendo um recorte histórico de cada governo, né? Mas é isso que vai ter no Enem, né? Se bem que não, né? O Enem, ele, na verdade... Ele dialoga, né? Ele dialoga, né? Você tem círculos econômicos, você tem as revoltas escravistas, né? Ele não está só focado. E história geral, Reginaldo? História geral, a gente sempre tem, né? Guerra Fria. O André falou sobre globalização, você também falou sobre globalização, falou sobre mundo bipolar, né? Bom, a Guerra Fria quase sempre tem, né? Quase sempre tem. É porque é um divisor de águas muito grande, né? Se você for pensar, é um... Para a história do mundo, é uma referência. Não tem como... Não tem como fugir. É. E ela vai nortear, seja para trabalhar uma perspectiva futura ou a consequência que ela gerou. Porque há também muitas temáticas dentro da Guerra Fria, né? Você pode falar ali sobre o processo de descolonização do continente africano, do continente asiático. É interessante colocar como descolonização, né? E não como independência, porque se você pensar pelas perspectivas de dependência, são dependentes até hoje. Atende também na Eterna Colônia. Falar, por exemplo, quais eram os interesses dos Estados Unidos e da própria União Soviética nesse processo de descolonização. E da China hoje também. Que era de aumentar a dimensão do seu espaço de influência ideológica, né? Então, se tem dentro da Guerra Fria um momento que essas superpotências colidem os seus interesses, é no processo de descolonização. Não porque necessariamente eles eram favoráveis à causa, mas porque para eles é interessante você ter um país independente que vai sofrer influência ideológica ou no capitalismo ou no socialismo soviético. Assim como você colocou, teve uma questão que caiu agora do Mar de Aral, né? Sobre o Mar de Aral, que tem toda a consequência gerada, o impacto ambiental natural do Mar de Aral pela política desenvolvimentista da União Soviética. Então, a Guerra Fria tem aí um monte de vertentes na União Soviética. Os alunos gostam muito de Idade Antiga, né? E Idade Média. E está vindo aí umas questões, está bem aparecendo mais, né? Sim, sim, sim. Porque sempre tem uma da Grécia, né? Sempre... É, de Antiguidade a gente sempre teve a Grécia, sempre teve Roma, né? Mas tem caído também algumas questões de Idade Média, né? Tá. Agora, né? Tem caído algumas questões de Idade Média. Não é tão comum, mas elas costumam cair. Alguma coisa relacionada à peste negra, né? A gente já teve questões relacionadas aí à peste bubônica. Alguma questão também que vem analisar a estruturação das relações de poder ali, da sociedade de corte, né? Nós temos também... Não tem muito... Rússia, né? Não tem muito Rússia. Rússia? Há muito tempo que eu não vejo a Revolução Rússia. Não. Mas às vezes, Cris, ela entra aí nessa... Igual esse último Enem que teve agora de 2022, né? As questões não vêm rotuladas. Ela não vem... Né? Que a gente dialogou bastante lá no colégio no fim do ano de como que... Exato. E os alunos, eles... É, cadê a geografia? Cadê a história? Eles não encontram a geografia. E é uma coisa que a gente já vem alertando os nossos alunos, né? A prova, ela tem uma miscigenação, né? Você vai ter ali textos com embasamento sociológico, né? Você vai ter ali Pierre Bourdieu, mas ali você vai ter uma questão de história, que pede que você tenha uma compreensão do contexto histórico. Pode trazer também geografia ali no meio. Então, você tem um hibridismo muito grande. Eu acho que nossos alunos, eles têm que estar preparados, porque eles não vão ter uma prova ali, um caderno que, ó, inicia a história, inicia a geografia. E da 31 a 50, você tem uma prova que vai pedir a esse aluno uma maior capacidade de fazer a leitura de mundo. E pra isso, ele precisa estar sustentado por todas essas bases. Mas aquela questão objetiva, ah, em 1789 aconteceu... Pra gente, ainda é um pouco mais fácil pela perspectiva da geografia do ambiente, porque aí entra uma questão de relevo, e aí é um pouco mais fácil identificar, mas elas são todas, né... Histórias, pessoas de filosofia. Principalmente a geografia física, que vem com os impactos ambientais, né... Aí aparece um pouco mais fácil identificar, né... Pra gente é um pouco mais simples, mas todas as... Se for pensar, todas as outras análises, elas são transversais, né, nas disciplinas. E uma coisa que eu falo pros alunos é que... Muitos alunos, eles não se dedicam a alguns assuntos que eles consideram ou difíceis, ou que não aparecem tanto como escala, como fuso horário, né... Como questões relacionadas à orientação e localização. Então os alunos, ah, não, isso aqui nunca caiu. Ano passado caiu, duas questões. Então é interessante, eu falo pros alunos, vocês têm que dominar o que ninguém domina. Porque vai ser o seu diferencial. Ah, é fuso horário, fazendo continha, vai... Não, você tem, vamos fazer exercício. O avião saiu de tal cidade, de tal hora... Passou pela linha internacional de data, e aí confunde. Então a gente tem que focar nessas, porque acaba sendo diferencial. Essa daí que faz ganhar, né... Sendo aluno, que é aquela que a maioria erra, né... E na geografia humana, André, o que você aposta? Ah, a globalização é, né, não preciso nem falar, porque eu já defendi aqui, comecei por isso, né... E tem sido cobrado bastante, dialogando com as atualidades, as questões da população. Eu fiquei até surpreso pela quantidade de aulas que tinha dedicado à questão de população, que não são poucas, só que são várias análises, e elas justificam toda a atualidade, inclusive algumas reações sociais futuras diante da atual, vamos pensar, conformação populacional, sabe? A população, a globalização, caiu sobre revolução industrial, né, que aí entra numa... Isso, das fases da revolução, sempre cai alguma coisa. Tanto em história, quanto em geografia, quanto em sociologia. Não é algo muito complexo, se a gente for pensar, porque é trabalhado com eles, pelo menos pra gente, né, um arroz com feijão, a revolução industrial, né, porque ela justifica tudo, então sempre hora ou outra a gente volta, mas a globalização, a população tem sido agora, e os temas da atualidade, né, a questão do refúgio tem sido, que é, se você for pensar, um braço da população, né, mas a questão da atualidade, dos refúgios, ele tem sido muito... e eu penso também na perspectiva da geografia urbana, por exemplo, essa reprodução imobiliária que a cidade tem tirado, porque se eu vou fazer só uma rápida análise pra gente perceber como é que tá, o que que tem gerado, o que que a cidade tem gerado, porque ela tem sido um espaço de segregação sócio-espacial, né, então aí você entra em segregação social, segregação sócio-espacial, como que o espaço venha a ser um espaço de segregação, existem alguns lugares que são espaços de inclusão, alguns espaços que não são espaços de inclusão, e eu posso comparar isso aqui a um supermercado, então aqui em Cuiabá é supermercado e supermercado, em alguns supermercados você não vai, em alguns você vai, pelo seu poder aquisitivo, entendeu? E isso daí não é só numa lógica comercial, mas inclusive da reprodução do próprio espaço urbano, né, a lógica da reprodução dos condomínios fechados, faz quantos anos que isso existe dentro de uma cidade? Isso é muito recente pra cidade, enquanto, né, até próprio Londres e as outras cidades mais antigas, né, isso tudo tá muito engedrado na reprodução social atual, e por isso que eu tô falando que eu acho que é uma coisa da atualidade. E aí a gente também pode discutir até a presença do poder público, né, que acaba fomentando... Exatamente, porque normalmente o poder público tá associado a essa elite urbana que vai reproduzir um espaço em detrimento das suas vantagens, né, então é interessante de pensar isso também, aí entra na questão da gentrificação, que caiu também, né, o que é a gentrificação, né, que é essa reorganização, reapropriação de um espaço, tornando esse espaço muito mais caro de sobrevivência, né, aqui em Guiabá, por exemplo, eu sempre cito o espaço do quilombo, o próprio nome do bairro diz que era um quilombo, e hoje ele tem tido edifícios residenciais de alto poder aquisitivo, e isso faz com que a população que ali viva comece a se... não se pertencer mais a espaço, porque se você pensar, o mercadinho que vai abrir ali agora, ele não vai mais atendendo a Ana Maria, ele vai atender os preços, então fica caro pra ela. A academia do bairro não é mais uma academia de bairro, entendeu, é uma academia de uma grande rede, porque vai atender esse público desses grandes empreendimentos imobiliários, entendeu, então... Ah, e também trabalhar, se você for pensar na questão da própria... dos residenciais de alto padrão, né, a questão da periferização, eu sempre trabalho com eles, que periferia não é mais um nome de pobreza, né, porque se você for pensar na lógica cuiabana, né, o nosso eixo de expansão oeste ali tem uma grande rede de condomínios fechados, que é de alto padrão, e eles estão na periferia, porque a periferia é próxima ao perímetro, né, então, assim, são lógicas, eu achei legal da urbanização, da industrialização, comentei, né, aí sempre cai também, Rodrigo, no Brasil, a industrialização brasileira, a questão dessa nova roupagem que o Brasil tem vivido industrial, de tentar atingir cidades médias, que são cidades que intermediam serviços... A desconcentração industrial... É, a desconcentração industrial, eles até têm um novo nome agora que me fugiu, mas depois a gente, eu posso... Deseconomia de aglomeração... Deseconomia de aglomeração, obrigado, é a deseconomia de aglomeração, porque não se aglomeram mais, né, e aí o próprio profissional que mora em São Paulo, que mora no Rio, ele cogita o fato de mudar a Ribeirão Preto, de mudar a uma cidade média interna que tem um aeroporto, que tem uma faculdade para o filho, que tem um shopping para passear, que tem um mínimo, mas um hospital de qualidade. Então, isso também tem sido presente bastante nas questões, né, então a indústria, a urbanização, a população e a globalização, acho que são... E aí eu quero discutir com você também a questão da presença da cartografia, né, como a cartografia, ela vem sendo cada vez mais utilizada... Nas questões, anamorfoses, por exemplo, que são essas distorções para enfatizar os objetivos, né, países populosos, eles colocam os países mais populosos, eles estufam a área geográfica do país. E até mesmo... A China é desse tamanho no mapa, né, e o Canadá e a Rússia é desse tamanho, porque a população é bem menor. E aí, André, que a gente tem que dar essa dica para os alunos, você tem que saber ler mapa. Mapa gráfico. Mapa de relevo do Brasil, solos do Brasil, biomas, domínios morfo-climáticos do Brasil, do nosso saudoso Aziz Abisaber. Aziz Abisaber. Sempre aparece, então essa leitura de mapa é super importante. E eu faço sempre com eles, Rodrigo, uma atividade que é interessante, é de trabalhar um conteúdo sem trabalhar texto, vamos supor. Eu trabalho um conteúdo só por meio de informações não textuais, aí tem. Eu coloco quadro, tabela, gráfico e mapa. Você consegue trabalhar um conteúdo todinho sem um texto, porque lá no Enem tem, e não é pouco. E isso ajuda, inclusive, em outras... Sim, a gente percebe até nas provas, né, nas avaliações do sistema, muito tabela. É a interpretação desse não textual, né. Histórias não estão colocando mais, mas de geografia também... Eu acho também uma dica importante em história, até mesmo para a gente propor esse casamento entre geral e Brasil, é analisar a história não levando em consideração apenas os micro-acontecimentos, né, que a gente chama de micro-história, de macro-história. Um exemplo, você vai falar de Inconfidência Mineira, vai falar de Conjuração Baiana. Isso é um acontecimento no Brasil, mas dentro de um recorte muito maior do que o próprio Brasil. Influenciar. Iluminismo, revolução francesa, independência dos Estados Unidos. Então, tem o entendimento de que o aluno, ele precisa mais do que saber de um determinado acontecimento, é que ele... Contexto. Ele tem um contexto de influência macro, né. Um outro exemplo, quando a gente fala da industrialização da América Latina, né, esse é um processo que ele acontece dentro de um mesmo contexto. E não foi porque cada um dos países da América Latina simplesmente decidiram, ó, é o momento de se industrializar porque fulano está se industrializando. Não. Eles se industrializaram porque as condições tornaram isso possível dentro daquele contexto. E aí fazer uma análise macro de qual é os possibilitadores desse... Dessa possibilidade, né. Quando a gente fala da segunda fase da revolução industrial, já chegando ali em finais do século XIX, né. Você vai ter um impacto disso no mundo, né. Você vai ter um processo neocolonizador, você precisa de novos mercados de consumo, porque a Europa não suporta consumir aquilo que ela mesma está produzindo, né. Então, você precisa escoar essa produção para outras localidades, na Ásia, na África, que são espaços não industrializados ainda. Mas nós também podemos analisar quais são os efeitos que isso irá ter na América Latina. E como que essas transformações industriais e econômicas que estão ocorrendo na América Latina, para além dos interesses privados de cada um desses países da América Latina, estão atendendo uma demanda da Europa. Então, essa é uma dica que eu acho importante. sempre analisar um acontecimento local, tendo em vista que ele é um desdobramento de algo muito maior do que ele mesmo, né. Fazer uma análise da história dentro de uma perspectiva mais estrutural, né. Mais estrutural. tanto quando a gente fala de sistema econômico, como que a gente fala também do papel do Estado, né. De como que o Estado, de como que a economia, ela vai de alguma forma produzir influências e vai reverberar na vida das pessoas e como que isso também vai de alguma forma oportunizar novos acontecimentos. É só complementar esse livro que eu falei, que foi e não voltou ainda, é o Regional Global. Tem essa perspectiva de tentar desenvolver na gente, enquanto profissional que dialoga nessa área, tentar sempre articular o Regional com o Global. Porque você está falando de industrialização brasileira era Vargas, década de 30. Por quê? Isso tem uma justificativa do Global que vai trazer como consequência, rebater aquilo. E outro até, de alguma forma, avançando, a gente prometeu que ia deixar filosofia e sociologia para um outro momento, mas eu acho que cabe dentro desse contexto. Quando a gente fala da industrialização do Brasil, não só do Brasil, mas da América Latina ali no século XX, início do século XX, a gente observa que esse é um processo que se assemelha com diversos outros países da América. Você vai ter ali a figura do Vargas, se destacando em 1930, como líder da suposta Revolução de 30, que na verdade é um golpe. Você vai ter a figura do Lázaro Cárdenas, ou Cárdenas, como alguns preferem no México, também nesse contexto de 30, década de 40. Você vai ter a figura do Perón, na Argentina, já na década de 50, mas ele já era uma figura política importante também na década de 40. E todas essas figuras surgem dentro de um mesmo contexto. Um processo industrializante atabalhoado que está acontecendo na América Latina. E mais do que isso, entender o que mais chama a atenção nesses atores históricos e o que há em comum entre eles. Eles deixam de ser aquela representação política que até então era comum na América Latina. Na América Latina você tem o caudilho. No Brasil a gente tem o coronel, que é a mesma coisa. Só mudando português para espanhol. Mas isso é o que? Você tem ali até então uma elite que domina o poder político, que é uma elite rural. E ela serve aos interesses, enquanto esse país é de uma economia rural. Quando você passa por um processo industrializante e a população cada vez mais vai se deslocando do campo para as cidades, o êxodo rural, essa figura política também precisa ter uma alteração. Não cabe mais o cara de espora, não cabe mais o cara de chapéu, não cabe mais o autoritarismo do coronel. Você precisa de uma nova figura política. E o bacana disso é que os populistas da América Latina, que eu acabei de citar, eles são reflexos do quê? Da industrialização. Por que é que a industrialização, por que é que a transformação econômica na América Latina vai produzir a demanda por um novo agente, para um novo ator político? Porque a gente vai começar a falar da sociedade de massa. Nós vamos falar de milhares de pessoas vivendo dentro de um mesmo espaço, que vão precisar de uma figura carismática, que vão precisar de uma figura afetuosa, que vão precisar de uma figura que vai prometer mundos e fundos, mas que não necessariamente tem o interesse de cumprir com suas promessas. E esse mesmo processo que acontece na América Latina, ele também está acontecendo na Europa, um pouco antes. A figura de Hitler, que é muito mais do que o populista. Você tem a figura do Mussolini, você tem a figura do Franco na Espanha, você tem a figura do Salazar em Portugal. Então, as ocorrências do início do século XX na América Latina, elas são reflexo daquilo que está acontecendo na Europa, mas elas também são reflexo das novas demandas econômicas, do avanço do capitalismo, do capitalismo industrial. A figura do populismo é a figura que melhor se adequa a uma nova realidade econômica, urbana e industrial. Sai de cena a figura do caudilho, da autoridade, porque não há mais como você controlar essa sociedade que agora é urbana, massificada e que vive dentro do mesmo espaço. E entra aquele que domina pelo convencimento, pelo afeto, pelo pai de todos, quase que um líder messiânico. E é bacana também continuar com essa análise mais estrutural da história, de entender que essas figuras políticas vão se esgotar em um determinado momento. Ou elas se reinventam. É, porque você fala da figura do Vargas, do início do populismo no Brasil, e ele tem lá sua faixa autoritária de 37 a 45. E aí nós temos um período na história, que é isso que a gente chama de breve experiência democrática, ou as repúblicas populistas liberais, que vai ali de 46 até 64. O populismo continua inventado. Com Jânio, com Dutra, com Jango, e vai até 64. E por que em 64 nós temos ali o fim desse modelo político como o mais apropriado para o Brasil? Porque não apenas no Brasil, mas também no restante da América Latina, aquele que deveria fingir ser das massas, mas entregar o que a elite necessitava, não vai mais ter a capacidade de conter a massa. E aí é preciso o quê? Sai o Estado populista, entra o Estado autoritário. E aí nós temos um novo modelo de Estado, que é adotado de 64 a 85. Então, é fazer uma análise da história estrutural, muito mais do que é o acontecimento. Mas entender que o acontecimento, ele é um reflexo da estrutura. E aí é o que a gente vai falar também disso, na sociologia, na filosofia também, com alguns autores estruturalistas, como o Michel Foucault, por exemplo. Mas isso é assunto para um outro momento. Gente, já falamos aí um bom tempo. O que vocês acharam dessa experiência? A Cris estava tímida, né Cris? Gente, muito válida. Gostei. Então vamos agora deixar nossas palavras finais, nossos agradecimentos. Aponta para a fé e rema. Estuda, 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 estuda. Não, brincadeira. Olha para aquela câmera lá, André. Para qual câmera? Para aquela ali. Oi. Organização, descanso necessário, porque sua cabeça não vai funcionar se você não descansar. Organização, sono, organização, alimentação, exercício físico, organização. Acho que não tem que fazer menos é mais agora, no sentido de fazer tudo muito bem feito, tudo muito organizado, que consegue, né? E a gente está aí como base, como suporte, como fuga para poder ajudar onde precisar. Eu acho que a gente não pode esquecer esse ano de planejamento. Organização. Sim, que os alunos, eles precisam ter a rotina de estudo, montar aquele quadro que muitos já fizeram em anos anteriores. Mas, né, olha, hoje eu vou estudar geografia, das duas às cinco. Depois eu vou estudar... Tive aula do quê? Vou refazer exercício, vou passar lista. Preciso fazer leitura. E aí para que eles possam contar conosco, né? E a gente se organizar, né, Rodrigo? Fazer. Sim. Porque tem muitos que entram num looping aí, de eu vou deixar para começar depois. Vou estudar só para a prova, né? E agora não é mais hora, é. Não vai dar conta. Tem que ter essa organização, esse planejamento, essa rotina para que não se desespere, né? E nós estamos aí para qualquer coisa, né? Resolução de exercício, principalmente em sala, né? Principalmente em sala. Pais em casa, atrás, na sala. A dinâmica é muito mais intensa, muito mais rápida, né? Agora na terceira série, principalmente o pessoal da terceira série. É outra dinâmica. Eu falo para eles, vamos aproveitar aqui os 50 minutos, 45 minutos, para vocês tirarem as dúvidas. O professor falou, não entendeu. Para. Tem que perguntar. Não existe mais essa, né, pessoal? Mas foi o tempo, né? Ah, eu estou com... Ah, o que vão pensar de mim? Não, vamos embora. Eu acho que ter em mente também, né, que as ciências humanas estão para além da resolução de apenas as questões das ciências humanas, né? Exatamente. Ela vai... Isso que a gente estava conversando hoje ainda, né? Ela vai te dar condições para chegar a resposta em outras áreas, em outras disciplinas, né? Então, por isso, foco, né? A organização, como já foi dito aqui, e... Vamos para cima na agulizada. Vai estar bravo esse ano, hein? Pega o Reginaldo no corredor, tira dúvida, né? Aproveita ali. Na hora do intervalo, ele vai estar sempre à disposição. Sempre à disposição. Claro, né, que... Tem que tomar um cafezinho. Um cafezinho, né? Molhar as palavras. Claro, claro, claro. Molhar as palavras. Os aulões esse ano, né? Os aulões. Não vamos faltar os aulões. Os professores preparam com tanto carinho, com tanto amor. Sempre tem uma... Sempre tem uma gracinha. Sempre tem uma gracinha. O André inventa tanto, a gente tem que... Eu tenho que cair na dele. Eu e o Reginaldo inventavam, mas... Nós somos pessoas mais sérias, né, Cris? Que verdade. Galera, ele é mais descolado. A gente vai para o entretenimento. O pessoal da geografia é cosmopolita, né? Mas isso é fato, né, cara? Em todo lugar que você vai, quando tem um cara falando mais de todo mundo ali... Ele é o Reginaldo. Eu acho que eu sou um tiro fora da curva. Deveria ser da geografia. Eu acho. Eu deveria ser da geografia, né? Imagina você fazendo exercícios de escala, fuso horário. Porque em todo lugar que você vai, o cara que está mais aprontando, mais fazendo gracinha... É a geografia, cara. Mas são exceções, né? Não, vocês não são exceções, né? Tanto é, como a gente acabou de dizer aqui, são os aulões mais animados, né? Os meus são para dormir, né? Esse ano vai ser muito melhor, né, André? Vamos ver, aguarde. Quando o pai abre a boca para lá, vem... Os aulões são bons. Brincadeira, brincadeira. Gente, a experiência, então, do Nodos... Notricast, muito bom. Iniciando, né, o Notricast. Muito legal. Um salve aí para a Bruna, que está nos acompanhando. Salve, Bruna. Obrigado, Bruna. Filtro para emagrecer, colocar cabelo na gente aqui, ó. Faz favor. Pessoal da equipe aí do estúdio, muito obrigado. Valeu, gurizada. Valeu, pessoal. Vocês não sabem, tem umas 20 pessoas aqui cuidando, né? Todo o aparato técnico aqui. Como que é assim, ser influencer? Agora que você é podcaster, coloca lá no seu Instagram. Segue lá. Podcaster. Ah, eu sou podcaster. Se bem que aqui é um videocast, né? Então você também é um videocaster. Caraca, velho. E tudo está acontecendo muito rápido na minha vida, né? Porque... Tem a globalização. É assim, né? Eu fiz Instagram, agora eu já sou podcaster. Comprou o celular novo. Comprou o telefone da maçã. Não vamos revelar mais. Pessoal, quem eu achei que o Reginaldo tem que fazer uma dancinha do TikTok para terminar o nosso? Fica para o aulão. Aí já é muito pós-modernismo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Vamos dar um tchauzinho ali para aquela câmera. Muito obrigado pela presença. Quem ficou até aqui? Aqui nessa. Com a gente, né? Comentou ficar aqui. Comentou ficar aqui todo esse tempo. E vocês vão ter outros assuntos. Nós vamos voltar, né? Com certeza. Vocês podem propor temas. Ah, é verdade. Na próxima a gente volta com... Aí entra a filosofia e sociologia, né? Sim. E aí vocês podem propor. Professores, falem tal assunto, tal tema. Falem sobre geografia e meio ambiente. Manda aí no Instagram do colégio. Qual o tema que você gosta, que você quer ouvir, que você quer ter essa experiência maravilhosa com esses incríveis aqui das ciências humanas. Um grande abraço. Valeu. Obrigado.